Você já ouviu dizer que a verdade tem sempre três lados? A de um lado, a de outro e a verdadeira. Pois é, esse ditado é muito repetido por aí. Mas será que é assim? Será que a verdade existe em vários lugares? Como a gente explica a verdade espiritual? Esse é o assunto de hoje do Dr. Mauro Braga. O assunto que nós temos para tratar essa noite aqui tem muito a ver com o que nós ouvimos há pouco a respeito da verdade. Eu acho que todos nós que aqui estamos, de uma maneira ou de outra, temos uma preocupação de saber a verdade. Será que não? E, afinal, onde está a verdade? Com quem está a verdade? Quantas religiões com a Bíblia aberta pregando a verdade, só que de maneira contraditória uma em relação à outra? E como é que fica aquela pessoa sincera que quer buscar a Deus, quer conhecer a verdade? Como é que ele fica no meio desta confusão toda? Então, esta noite, nós vamos responder aqui algumas perguntas básicas para a nossa vida. Primeira pergunta. É importante conhecer a verdade? Será que tem importância ou não para a nossa vida hoje? É importante conhecer a verdade? Como é que nós não vamos ser enganados nessa missão? Você que veio aqui esta noite, você que é uma visita, como é que você não será enganado por alguém que esteja aqui à frente, dizendo que está pregando a verdade para você? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Salmo capítulo 25. Vamos ler o que a Bíblia diz no Salmo capítulo 25, verso 9. Aqui nós temos uma promessa bíblica. E diz assim, verso 8 primeiro. Bom e reto é o Senhor, portanto ele ensina o caminho aos pecadores. Olha o verso 9 que eu falei. Guia os humildes no que é reto e lhes ensina o caminho. Quem é que o Senhor guia no que é reto e ensina o caminho? A Bíblia falou. Os humildes. Primeiro requisito se você veio, se você está em busca da verdade. Primeiro requisito, a palavra de Deus diz assim, que aqueles que são humildes, Deus guia no caminho da verdade. O que é ser humilde? É uma pessoa pobre que não tem dinheiro? É isso? Não é não. Eu conheço muitos pobres soberbos, eu conheço vários, e ricos também. O que a Bíblia chama de humildade aqui, é você deixar de lado o que você pensa, o que você acha, e colocar em primeiro lugar a vontade de Deus. Tem que ter humildade para isso. Para você vir aqui ou em qualquer outro lugar, se sentar, abrir a palavra de Deus, com a humildade de admitir que Deus sabe mais do que eu e você. E há muitas pessoas que não fazem isso com humildade, fazem com arrogância. Começam a ler a Bíblia julgando Deus. Ah, isso aqui não pode ser, isso aqui é um absurdo. Isso aqui era lá para trás, para o tempo passado, isso aqui não serve mais para hoje. Olha a arrogância. Cadê a humildade para que Deus possa nos guiar? Qual é o segundo requisito? Está no verso 14 de Salmo 25. Salmo 25, verso 14, diz assim, O segredo do Senhor é para os que o temem, ele lhes fará saber a sua aliança. O segredo de Deus, a verdade, verdadeira, definitiva, é para quem? Para os que o temem. Temer a Deus é ter medo dele? É isso que a Bíblia está dizendo? Não. O sentido aqui é para os que o respeitam. Portanto, Deus está prometendo que aqueles que têm verdadeiro respeito por ele, não precisam ficar preocupados, não serão enganados. Porque Deus vai revelar o seu segredo, a sua verdade, àqueles que o respeitam. Deus não vai permitir que você seja enganado. Não vai. É uma promessa. Então, se você é sincero, está buscando a verdade, não fique assim, Ah, eu não vou em igreja nenhuma porque todas estão falando uma coisa, contradição, todo mundo mente, todo mundo engana. Não é o que a palavra de Deus diz. Deus diz que os humildes e os que têm respeito por ele, estes conhecerão a verdade. Não duvide das promessas de Deus. Existe algum requisito, além dos já falados aqui, para que eu possa efetivamente, ao ler este livro, eu não seja enganado por nenhuma religião, por nenhuma igreja? Existe algum requisito? Existe. Abre lá, Evangelho de João, capítulo 7, e você vai ver que, seja você quem for, você não será enganado ao estudar este livro por nenhuma igreja. Se você atender a este requisito aqui, João 7, verso 17, diz assim, olha só, Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aqui tem um requisito. Para eu saber se o que eu estou lendo aqui vem de Deus ou vem da cabeça do Mauro, para você saber, se eu estou falando aquilo que eu acho, o que eu penso, ou se é realmente de Deus, tem um requisito aqui. Alguém percebeu qual é? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Significa o quê? Não adianta eu vir aqui, ou abrir este livro e começar a lê-lo, se antes no meu coração não houver a disposição, a intenção de fazer o que eu realmente aprendi. Não se brinca com Deus. Não adianta eu começar a ler este livro aqui apenas para investigar, começar a descobrir as verdades que Deus vai me revelar, revelar, porque Ele promete revelar. E eu disse assim, bom, mas é tudo bem, mas isso aí eu não vou fazer não. Isso aqui eu não quero fazer, eu não quero abandonar o que eu gosto, eu não vou deixar aquela maconha que eu uso, eu não vou abandonar aquela amante que eu tenho, eu não vou deixar de desviar dinheiro da empresa. Adianta? Se você não tem a disposição de fazer o que está neste livro, você será enganado. Você não vai descobrir a verdade aqui. Eu diria mais, Deus vai esconder a verdade de você. Jesus Cristo disse isso. Claramente. Jesus Cristo disse isso. Não brinque com Deus porque Ele esconde a verdade de você. Porque Ele não está para brincadeira. Deus conhece o coração. Ele sabe se eu estou estudando este livro com a disposição de praticar o que Ele vai me ensinar, ou se eu estou brincando. Esse é o problema. Então, se alguém que não tem essa disposição no coração de fazer a verdade, de cumprir, para que você quer descobrir a verdade? Qual a importância? Se você não vai fazer. Seja ela qual for. Por que Deus vai te revelar uma verdade que Ele sabe que você não vai fazer? Não há nenhuma razão. Qual a importância de conhecer a verdade? Existe alguma importância? Que alguém poderá pensar assim, bom, então não devia nem ter vindo. Será que é importante conhecer a verdade? Você está em João 7, João 8, verso 32, e Jesus diz aqui algo extremamente importante. João 8, 32, Ele disse assim, Então conhecereis o quê? A verdade. E o que a verdade vai fazer? A verdade vos libertará. Libertar do quê? Eu estou preso, acorrentado? Estou algemado aqui? O que Jesus está falando? Vai me libertar? De quem? Ou do quê? Precisamos descobrir? Vamos ver. Segundo Timóteo, capítulo 2. Vamos ver a que Jesus estava se referindo. Segundo Timóteo, capítulo 2. Jesus, no verso 24 a 26, Paulo, inspirado evidentemente por Cristo, Paulo escreveu assim, E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem na expectativa de que Deus lhes conceda o quê? O arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Por quê, hein? Verso 26. E que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Acorrentado no quê? Quem não conhece a verdade é escravo do quê? Do pecado e do diabo. Sem saber. O chefe está andando, trabalhando, passeando, dizendo, Preso em quê? Eu não estou preso em nada. Estou livre. Faça o que eu quero da minha vida. Não está não, meu amigo. Você pensa que está livre. Você é escravo do diabo, segundo a Bíblia. Você está fazendo enquanto não conhece a verdade. Preste atenção. Enquanto você não conhece a verdade, você faz aquilo que o diabo põe na sua mente. Ele comanda a sua mente. Até que você seja liberto. Senão a Bíblia não usaria a expressão libertar. Ela não usaria essa palavra. Você é escravo até que seja liberto. Eu nasci, bebê, nasci livre ou escravo? Nasci escravo. Até que eu seja liberto. O que vai me libertar é o conhecimento da verdade. Olha só. O que a mentira faz? Qual é a função da mentira na minha vida? Se eu ainda não conheci a verdade, é porque eu estou vivendo na mentira. Não dá para sofismar aqui. Se eu não conheço a verdade, estou vivendo na mentira. O que a mentira faz? Veja lá. Segunda Coríntios, capítulo 4. Veja o que a mentira faz na minha vida e na sua. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 3. Diz assim. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Presta atenção. Nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, o Deus deste século, o que ele fez? O que o diabo faz na mente da pessoa que não conhece a verdade sem que ela saiba? Ela nem sabe. Isso é um processo espiritual invisível que ela não sabe. O que o diabo faz? Cega o entendimento. É como se colocasse uma venda e aquela pessoa não consegue enxergar a verdade. É um cego espiritual. Está vivendo, crente que está certo, crente que está fazendo tudo certinho. E é um cego espiritual. A Bíblia diz que o diabo cega o entendimento daquele que não conhece a verdade. Cega. E essa pessoa não consegue entender o que nós entendemos. Olha para nós, que seguimos a Jesus, e acha que nós somos uma cambada de fanáticos. Para eles, todos nós somos malucos. Malucos. Radicais. Porque ele simplesmente não consegue entender. E não adianta você julgá-lo, nem criticá-lo. Não faça isso. Porque está além da força dele, da capacidade dele. Ele está cego. Ele precisa ser liberto. Não julgue essa pessoa. Ela é uma escrava e não consegue perceber isso. Uma escrava da mentira, segundo a Bíblia, dos laços do diabo. Qual é a razão fundamental para a verdade ser descoberta, então? Tem uma razão fundamental para eu sair daqui essa noite dando importância a conhecer a verdade na minha vida? Ou será que isso aqui é uma pura filosofia? conhecer ou desconhecer a verdade? Vamos ver se é uma razão fundamental? Abra lá. Romanos capítulo 5. E vamos ver que importância tem que eu conheça a verdade. Atos. Romanos. Capítulo 5. Vou ler verso 12. Prestem bem atenção. Romanos 5, 12. Agora eu vou começar a usar o quadro ali. Aqui diz assim. Pelo que? Como por um homem entrou o pecado no mundo. Prestem atenção. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem é este? Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Olha aqui. A Bíblia. Lá no capítulo de Gênesis. Gênesis 3. A Bíblia fala que o homem caiu. Ele descreve a queda do homem. Sim ou não? O homem caiu. O homem pecou. Aqui em Romanos Paulo está dizendo assim. Assim como por um homem um só. Adão. O que aconteceu por intermédio dele? O que entrou no mundo? Segundo este verso. Por ele. Entrou o pecado. E a Bíblia diz que pelo pecado entrou uma outra coisa. O que foi? A morte. A morte entrou pelo pecado. Aí a Bíblia diz assim. Ou seja, por esta razão. Por um homem entrou o pecado e através do pecado a morte. Que tipo de morte entrou? Uma morte transitória? Morte eterna. Pelo pecado o homem herdou a morte eterna. Não tem brincadeira não. Assim, por essa razão, o que aconteceu? O que aconteceu? Lê lá. Assim, o que diz? Pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a quê? A morte passou a quem? A todos. Todos. Alguém escapa da palavra todos? Gente, isso aqui, eu costumo brincar, chamar isso aqui de lei da gravidade espiritual. Por que que é a lei da gravidade? Você percebe que isso aqui é uma queda? O homem caiu mesmo, é uma queda, é para baixo mesmo. Ao contrário do que as escolas ensinam, que o homem está evoluindo, a Bíblia ensina que o homem caiu, não está em evolução, não está em involução. Eu tenho uma bolinha de papel aqui. A lei da gravidade diz o seguinte, se eu soltar essa bola, essa bolinha de papel, quantas vezes ela vai cair no chão se eu soltar? cem vezes, quantas vezes ela vai cair? Cem vezes. Tantas quantas eu soltar. Por que? É a lei que a ciência prova que os corpos são atraídos ao centro da terra. Então, se eu soltar cem vezes, cem vezes ela vai cair. Isso é uma lei. Aqui também, o homem, pelo pecado, conheceu a morte e a morte atingiu a todos. Quantas pessoas nascerem no mundo, quantas vão morrer? Todas. Não tem jeito. É uma lei. O pecado atingiu a toda a humanidade. Pelo pecado, a morte nos atingiu a todos. Significa que quando eu nasço, quando uma criança nasce, ela nasce salva ou perdida? Como é que ela nasce? Perdida, gente. Ela nasce, vai viver algum tempo até que a morte eterna atire daqui. Ela nasce perdida. Ela nasce com 20, 30, 50, 80 anos de vida. Uma vida com essa qualidade que nós estamos vivendo aqui. E nada mais. Ela nasce perdida. Bom, qual é a solução de Deus para esse problema aqui? Vamos ver se Deus deu alguma solução para esse problema aqui. Alguém pode perguntar. Alguém pode fazer uma pergunta aqui. É justo isso aqui? Porque a Bíblia está dizendo que pela decisão de um homem, Adão, que me representou, que te representou, pela escolha errada que ele fez, o pecado entrou na natureza humana. E assim o pecado atingiu a todos, como um vírus que entra no sangue. A decisão foi dele. E eu que estou aqui embaixo, dentro do todos, eu fui atingido. Eu pergunto, é justo isso? Eu não poderia dizer adeus assim, Senhor, mas isso não é justo. Porque se eu estivesse no lugar de Adão, eu não teria escolhido desobedecer o Senhor. Não é justo que eu herde a morte eterna, eu que não participei da decisão. E Deus é acusado de ser injusto. Por quem? Por Satanás. Deus é acusado de ser injusto. E aparentemente, isto aqui parece uma grande injustiça para todos nós. Vamos ver qual é a solução que Deus tinha para resolver esse problema? Abre lá agora, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ver como é que Deus ia resolver esse problema. 1 Coríntios 15. Vou ler o verso 21. E diz assim, Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, não foi o que nós lemos? todos morrem em Adão, assim também todos serão, o que diz a sua Bíblia? Vivificados em Cristo. Opa! Deus está propondo uma troca. Pela decisão de um único homem, a humanidade toda herdou a consequência da má escolha que ele fez, a morte eterna. Deus tinha um plano para resolver isso. Envia o seu filho a este mundo. como um ser humano na carne humana. Foi tentado por tudo, de todas as maneiras. E a Bíblia diz que ele nunca pecou. Pergunto, Jesus estava dentro desta consequência aqui do pecado, a morte? Ele estava, valia para ele isso aqui? Porque ele foi o único que não pecou. Isto aqui não poderia se aplicar a ele. Essa pena não se aplicava a Jesus. Mas Jesus foi morto na cruz. A pena era dele? Ele estava pagando uma penalidade que ele merecia? Ele pagou a pena de quem? Faz assim com o dedo. Deus está propondo uma troca. Foi isso que a Bíblia diz. Assim como pelo erro de um, todos herdaram a consequência, pelo acerto de um homem, um só homem, quem é esse homem? Jesus Cristo. O que a Bíblia diz? Todos podemos herdar o quê? O quê? a vida eterna, pelo acerto de um só homem. Satanás, quando conheceu o plano da redenção, provavelmente se apresentou e foi reclamar com Deus. Que negócio é esse? Não é justo. Deus perguntou, não? Um só tomou uma decisão errada, a humanidade toda herdou isso. Não é justo que pelo acerto de um, toda a humanidade possa herdar o que ele fez? mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que toda a humanidade herda o que ele fez. Vou provar para você. Abre lá Romanos capítulo 5. Volta lá. Não é isso que a Bíblia está dizendo, não. A Bíblia está dizendo uma outra coisa. Romanos capítulo 5, eu vou ler o verso 19. Romanos 5, verso 19, diz assim, pela desobediência, pela desobediência de um só homem, quem é esse homem? Adão. O que que diz aí? Muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, o que que diz aí? Muitos serão feitos justos. A Bíblia diz que todos serão feitos justos. Por que a Bíblia não falou todos? Porque ela falou muitos, não falou todos. Gente, olha só. Vou dar aqui um exemplo jurídico. Eu já dei aqui na classe bíblica outras vezes. Um exemplo jurídico. Meu irmão Mário Celso e meu irmão Maurício. Vamos imaginar aqui uma situação que o Mário Celso me deve dois milhões de reais e que ele não tem a condição de me pagar isso. Tá? Aí, o Maurício vem ao meu escritório um mês depois e diz assim, Mauro, quanto é que o Mário Celso se deve? O Maurício, ele me deve dois milhões. ele abre lá o talão de cheque, faz o cheque, paga e eu dou o recibo para ele e ele vai embora. Pergunto, a dívida do meu irmão Mário Celso está paga? Tem gente que está em dúvida. A dívida dele está paga? Está ou não? O que é que falta? Juridicamente? Juridicamente falta uma coisa, gente. Vamos imaginar o mesmo exemplo. Ele saiu com o recibo. No dia seguinte, o Mário Celso vem ao meu escritório e diz assim, eu soube que o Maurício esteve aqui ontem, mas ele não se dá com o Maurício. Eu não quero que ele pague nada por mim, eu não aceito. Eu não quero que o Maurício pague nada, devolve o dinheiro dele. Eu vou continuar te devendo até o fim da minha vida que eu trabalhe, mas eu vou te pagar. Eu não aceito que o Maurício pague nada por mim, eu não quero o dinheiro dele. Você pode devolver porque eu não aceito. Mesmo que eu não devolva, o Mário continua me devendo? Por que razão? Porque ele não aceitou que a dívida foi paga. Ele continua me devendo, ele não aceitou que foi pago. Ele continua meu devedor. O que que falta para eu herdar o que Jesus pagou na cruz? Que eu aceite. Alguém deve estar pensando assim, mas é tão simples assim? É. E por que as pessoas pensam tanto para aceitar? Eu dei o exemplo da bolinha, né? Soltar a bolinha, quantas vezes eu soltar, ela vai cair no chão, pode ver, olha, não tem jeito. Soltou, ela cai, lei da gravidade. Sabe o que que a Bíblia contou para nós? É que esta lei da morte, ela foi interrompida na queda, quando a bolinha caía, veio a mão de Jesus e interrompeu a minha morte eterna. E eu estou aqui nas mãos dele. Eu estou aqui. A vida está aqui, na mão de Jesus. mas tem que haver compromisso. A coisa não é tão simples assim, eu vou mostrar daqui a pouco para encerrar. Por que que não pode ser assim? Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. A grande acusação contra Deus é que é impossível, impossível, que Deus concilie duas coisas. uma é o amor e a outra é a justiça. Essa é a acusação contra Deus desde o Éden. Por que que Satanás lançou essa acusação? Porque Satanás diz assim, é impossível que Deus consiga conciliar amor e justiça. Porque ele diz assim, ou ele é amor e perdoa todos os nossos defeitos, tudo o que você fizer, você pode fazer o que você quiser, porque ele vai perdoar, ele é amor. Você pode fazer o que você quiser. Então não precisa de lei, não tem lei. Esse é um evangelho que se ouve pregar e fora. Não tem mais mandamento, não tem mais nada, porque Deus é amor. Então eles dizem, não precisa guardar mandamento, não precisa fazer nada disso, Deus é amor, ele te ama e você pode fazer o que você quiser, desde que você aceite Jesus. Então você pode continuar bebendo, tendo amante, usando cocaína, você aceitou Jesus. Porque Deus é amor, ou então Satanás diz assim, ou então ele é justiça. Então tem lei, você é obrigado a cumprir a lei e se você não cumprir, ele te castiga. E aqui, podem prestar atenção, gente, desta filosofia, desta colocação, derivam várias religiões. Quer ver uma? O karma do espiritismo. O que é o karma? Um Deus que é só, você fez coisa errada, você vai voltar aleijado numa suposta vida futura que não existe para você pagar o que você fez. Porque Deus é justiça. E com isso, Satanás disse, não dá para conciliar, ou o senhor é justiça, ou o senhor é amor. As duas coisas, o senhor não consegue fazer. E aí, Adão pecou. Satanás, lá no jardim do Éden, pensou, cheque mate em Deus. Agora ele não tem saída. Porque ele disse assim para Deus, agora, ou o senhor é amor e o senhor diz que era brincadeirinha, aquele negócio de comer o fruto, o senhor diz que apaga, ele não vai morrer não. Ou então, o senhor é justiça, o senhor tem que cumprir a sua lei. A lei é sua, mate ele. Qual a saída para Deus? A saída para Deus é essa que nós acabamos de ler aqui atrás. A saída para Deus passava por uma cruz. Sabe por quê, irmãos? O único lugar, você pode vasculhar no mundo inteiro, em tudo que você quiser. O único lugar, vasculhe as religiões, vasculhe as filosofias, vá ler os livros que você quiser. O único lugar onde você vai encontrar a conciliação do amor e a justiça é na cruz. Sabe por quê? Muito simples. Na cruz, Deus condenou o pecado, ele é justiça. E o pecado recaiu sobre quem? Sobre quem? Jesus morreu. Cumpriu a lei? A justiça foi feita. O pecado foi condenado em Jesus. A lei foi cumprida. E como Jesus paga por mim a pena e eu aceito que ele morreu no meu lugar como meu substituto, no meu lugar, eu herdo pelo amor e pela misericórdia de Deus e de Cristo Jesus, eu herdo a vida. Por amor. É só na cruz que você vê amor e justiça. Deus condena o pecado em Jesus e a morte de Jesus me dá a vida eterna pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Não há outro lugar que você possa ver a conciliação entre o amor e a justiça a não ser na cruz. Não há outro lugar. Não há outra forma. Ali, a cruz, ela desmonta todos os planos e filosofias de Satanás. Todos. Somente a cruz destrói. se você quiser discutir a justiça de Deus sem a cruz, as outras religiões terão razão. Pense nisso. Não sei se algum dia você já parou para pensar nisso. Retira a cruz do Evangelho. E Satanás vai ter razão. Se você retirar a cruz do Evangelho. Porque é só ali que você vai ver. E aí nós estamos falando de justiça. E o que é justiça? Afinal de contas, abre lá o penúltimo verso para acabar. Jeremias capítulo 23. Jeremias 23. Vamos ver o que é justiça. É importante saber o que é justiça? Vamos ver o que é justiça. Porque eu sou advogado, eu estudei anos na faculdade e quando eu comecei a aprender o Evangelho eu tomei um soco na boca do estômago. Sabe qual a vontade que eu tive? Rasgar o meu diploma e jogar no lixo. Porque todos os cinco anos de faculdade mais os de especialização e os outros cursos para aprender o que é justiça parece que não valeram nada. Porque vem a Bíblia e diz assim para mim como advogado. Jeremias 23 verso 6. Nos seus dias Judá será salvo. Israel habitará seguro. Este será o seu nome com quem com o que o nomearão. O Senhor nossa justiça. eu aprendi que justiça era uma coisa. Um bem a ser atingido. Foi isso que eu aprendi na faculdade. Mas vem a palavra de Deus e diz assim não é não. A justiça é uma pessoa. E aí quebra as pernas da gente. A justiça é uma pessoa. Não é um bem a ser alcançado. Não é algo que eu possa fazer de bom. A justiça é uma pessoa. para me salvar eu preciso andar com a pessoa justiça. Não adianta eu fazer coisas boas que isso não vai me salvar. É a pessoa justiça que vai fazer essas coisas em mim. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês que isso para mim é o resumo do Evangelho. Prestem bem atenção. Eu não sou pecador porque eu faço coisas erradas. Não. Não é isso. Eu faço coisas erradas porque eu sou pecador. é diferente. Eu vou repetir. Eu não sou pecador porque faço coisas erradas. Eu faço coisas erradas porque sou pecador. Então o meu problema não é mudar o que eu faço. O meu problema é mudar o que eu sou. Quem tenta mudar o que faz vai continuar numa religião que não vai dar em nada. Você vai sofrer. Você vai sair da igreja. Você vai continuar dizendo eu não consigo. O pecado me vence todos os dias. Porque você quer mudar o que você faz. Você tem que mudar o que você é. Você não consegue mudar o que você é porque isso é uma questão de natureza. Você precisa de um milagre. Vamos fazer uma ilustração. Vamos imaginar esse líquido aqui vermelho nesse copo bem ilustra a nossa situação espiritual. O pecado é assim mesmo. Vermelho. Isso aqui é a nossa situação como pecadores. Essa é a minha natureza. E eu não consigo mudar isso aqui. Não tem como. Vamos imaginar que ali na mão do pastor nós temos a água. A água ela acha que é um bom exemplo para Jesus Cristo que nos limpa do pecado. Pastor, eu quero que o senhor vá enchendo esse copo aqui com Cristo no meu coração. Eu estou assim, desse jeito. E aí Jesus começa a entrar. Pode encher, pastor. Deixa transbordar. Pode transbordar. Jesus entra no meu coração. E eu vou vivendo a minha vida cheia de pecado me relacionando com Jesus. e Jesus continua. Eu continuo vivendo com ele. Ele começa a transformar a minha natureza e veja que eu vou ficando diferente. As pessoas vão vendo que eu vou ficando diferente. Cadê aquele Mauro vermelho do pecado? Olha o que Cristo Jesus faz. Vocês percebem que ele me pegou cheio dos meus pensamentos, das minhas filosofias, do que eu creio, do que eu acho, mas Jesus não dá bola para o que eu acho. Ele continua entrando na minha mente e no meu coração. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é Jesus Cristo na mente e no coração de uma pessoa. É isso que ele faz. Eu e você ficamos assim, exatamente assim. Não tente fazer isso sozinho, você não vai conseguir. Você precisa de Jesus para fazer isso aqui. É ele quem faz este milagre aqui. Obrigado, pastor. O milagre é feito por ele. Portanto, o que nós queríamos... Obrigado, pastor. Eu quero ler o último verso desta noite. Gênesis, capítulo 17. Último verso. E esse verso é tão importante, eu nunca mais me esqueci dele. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Olha o que Deus está dizendo para um homem com mais de 100 anos de idade. É uma loucura isso aqui. Olha o que Deus está dizendo para ele. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse eu sou o Deus Todo-Poderoso. Presta atenção aqui. O que Deus disse? O que Deus disse aí? Anda na minha presença. Vou botar aqui. Olha o que Deus disse para Abraão. Anda na minha presença. O que mais que ele disse? E sede e ser perfeito. isso aqui é uma regra para a vida de qualquer cristão. Anda na minha presença. Está falando de quê? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Anda na minha presença. Vem se relacionar comigo todos os dias. Leia a minha palavra, ore e converse comigo. Ande na minha presença. E ser perfeito. Isso aqui o que é? Comportamento. As pessoas que entendem isso não sofrem mais. porque as pessoas querem ler esse verso diferente, pelo contrário, pelo inverso. As pessoas querem entrar na vida cristã assim. Seja perfeito, depois você entra na casa de Deus, na presença de Deus. No estado que você está de pecado, você não é digno de Deus. É isso que as pessoas pensam. Eu preciso me modificar para ser digno de Deus. Deus está dizendo assim, você não vai conseguir nunca. Anda na minha presença, relacione-se comigo e eu, eu vou fazer você perfeito. Eu vou mudar o seu comportamento. Aqui é comigo, eu que tenho que me relacionar com Deus. Aqui é comigo. Aqui é com Ele. Quem muda o meu comportamento é Deus. Então, se eu ando fazendo besteiras na vida, sabe o que significa? Que eu estou mal de relacionamento com Deus. O resultado é o comportamento. Desemboca lá no comportamento. O termômetro só mede a febre, mas não cura a infecção. O resultado é isso. Se eu quero melhorar isso aqui, só tem uma saída. Relacionamento com Deus. Essa experiência que nós vimos aqui. Jesus vai mudar o meu comportamento. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que nós possamos levar para casa esta mensagem de Cristo, que você não continue lutando sozinho para modificar a sua vida, as suas dificuldades, os seus defeitos espirituais. Não lute, não tente mudar. você não vai conseguir. Busque a Jesus. Relacione-se com Jesus. E você um dia vai vir aqui contar para nós a diferença que isso fez na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, entre em contato através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.